Ainda estamos com cuidado, todos nós queremos saúde, nós aqui, vocês aí. E na Madeira, Estofados e Colchões é compra segura, não é, Darlene? Isso mesmo, Márcio. Vem para Madeira, amplo espaço, está bem seguro, arejado, atendimento personalizado com hora marcada, preço justo e tudo em 10 vezes sem juros. Vem para Madeira. Então eu vou encontrar um estofado, pequeno, grande, médio. Isso, tem sofás para todos os gostos, tipos e bolsos, Márcio. Aberturas maiores, menores, maiores em largura, menores, fixo, de canto. E não é só sofá, tem poltrona. Tem poltrona, chairs, cama também. Temos bastante variedade, bastante pronta entrega também. Olha só, horário marcado para você ser atendido, não tem aglomeração, não é loja de shopping. 400 metros quadrados de loja, compra com segurança. E você também pode fazer uma compra pelo WhatsApp, 479-99320387. Vem para Madeira, estofados e colchões.